Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Os investidores acompanharam há pouco o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Durante a fala, Lula disse que os BRICS são uma plataforma estratégica para fomentar cooperação entre países emergentes. Segundo ele, a relevância do grupo se dá em meio a uma representação desigual e distorcida dos países do Fundo Monetário Internacional. Vamos ouvir. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da deregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. À base de uma nova governança econômica, não foram lançadas. Os BRICS surgiram na esteira desse mobilismo e constituem uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. Mais cedo, o Banco Central divulgou o resultado do IBC-BR, considerado uma prévia do PIB. O índice avançou mais do que o esperado e registrou alta de 0,44% em julho, na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e mostram uma aceleração em relação a junho, depois que o Banco Central revisou para baixo os dados para este mês. Olhando para os destaques positivos, os setores do varejo e dos serviços puxaram a alta. Do lado negativo, a indústria caiu mais do que o esperado. E no mercado financeiro, o Ibovespa opera estável aos 118 mil pontos. Os investidores aguardam as reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, que devem definir rumos das políticas monetárias dos dois países. O dólar vai na direção contrária, negociado em alta. Na ponta positiva do Ibovespa, as ações da Casas Bahia sobem quase 3%, experimentando uma trégua nas quedas recentes. A Petrobras sobe puxada pelo aumento do preço do barril do petróleo no exterior. E os papéis da Sabesp também operam em alta, depois que o Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo autorizou a empresa a contratar bancos para uma eventual oferta de ações. O CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Fica agora com um grande debate. Boa tarde.